Será apresentado amanhã no Teatro Municipal o espetáculo The Mac Show. A peça integra a Mostra Artística do EBEP, Programa de Educação Básica Articulada com Educação Profissional do SESI. Nossa equipe acompanhou um dos ensaios e mostra agora um pouco dessa montagem pra você. As novas tecnologias estão por toda parte, inclusive na palma da mão, através de um smartphone. E como elas surgem também em algumas mudanças sociais. É justamente a influência das inovações tecnológicas na vida das pessoas que trata o espetáculo The Mac Show. Nós temos uma proposta de Mostra Artística e Cultural na escola e esse ano a gente propôs trazer os alunos para o Teatro Municipal para viver essa experiência de palco. E ele é um projeto, na verdade, onde a gente vai estar falando sobre tecnologia. Um projeto conjunto dos professores de linguagens e humanas. É através da arte que os estudantes vão trazer esse tema para o palco do Teatro Municipal. É de uma forma divertida que eles apresentarão esse questionamento para a sociedade. Paródia com danças. E o principal é a forma com que a gente vai falar desse, que é um formato de um talk show, que foi a forma mais divertida que a gente escolheu. No espetáculo, Jonathan vive um digital influencer que usa as redes sociais para se expressar e se relacionar com outras pessoas. A partir da construção do personagem, o estudante ressalta a má influência das novas tecnologias na vida das pessoas. No dia do apagão, estava eu mexendo em minhas redes sociais, acessando o Facebook e o Instagram. Havia acabado de postar uma foto. Daí, meu celular, minutos depois descarregou, fiquei louco e acabei surtando. As pessoas hoje em dia, elas deixam de se comunicar pessoalmente. Para quê? Para decidir se comunicar pelo WhatsApp, pelo Facebook e por outras redes sociais. Deixam de ter o contato pessoal, o contato humano mesmo. Para ter o contato virtualmente. Como se trata de um talk show, a música será um elemento fundamental na narrativa. Para isso, os alunos prepararam algumas paródias. É a Havana, é a Dnati Routes e tem outra que a gente mesmo criou, que é da abertura. Oh, 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 revolução tecnológica chegou. Oh, 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 pra fazer smartphone robô. O espetáculo The Mac Show será apresentado amanhã no Teatro Municipal. A proposta da encenação é também contribuir com a sociedade de forma solidária. Porque esse evento também é um evento social. A gente vai estar arrecadando alimentos na entrada para doar para o pessoal da comunidade do papelão, que já é um projeto que o nosso EBEP realiza, que é o projeto Bem Querer. A primeira sessão vai iniciar às 18h e a segunda sessão às 20h. A primeira sessão vai iniciar às 18h e a segunda sessão às 20h.